Galera, pra quem quiser comprar qualquer pistola da The Vilbs e também o filtro de ar HAR680 com 5% de desconto em parceria com a WK Shop, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. Você pode usar o cupom de desconto DVB. Bora aproveitar galera! Obrigada no canal, beleza? Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Wilson, sou de Santa Catarina na cidade de Palhoça, trabalho na Carlos Pintura Automotiva, o site da oficina vai estar sempre aí embaixo na descrição. Junto com o site, vai ter links para grupos no WhatsApp, grupo no Facebook e também o meu Instagram. É só você clicar que vocês vão cair direto lá. Hoje eu vou mostrar pra vocês a pintura desse boiagem, vou pintar o capô, vou pintar também o para-choque e vou fazer alongamento no paralama junto com a coluna. Prata Sirius, eu sei que muita gente aí vai pensar, pô mas prata Sirius fecha bem o Wilson. Eu pinto a seco, é mas eu não posso correr esse risco de pintar o capô e o para-choque apenas e ficar diferente a cor e ter que refazer porque pode acontecer sim. Então eu já vou fazer o alongamento de tudo. Vocês viram ali no começo duas demãos de ponta aderente que vai me ajudar ali a fazer a difuminação no alongamento. Espero que vocês gostem, se gostar não se esquece de deixar aquele like. Pra quem não é inscrito ainda no canal, se inscrevam, compartilhem bastante com o pai, com a mãe, com o grupo da família, com o grupo do futebol. Vai ajudar bastante o canal a crescer. Valeu galera! E aí Então galera, já apliquei a minha primeira demão de tinta. A piscola que eu usei foi a Tecna Pro Light da Devilbis e a regulagem foi a seguinte. Deixei o leque todo fechado, uma volta e meia da agulha, fiz todos esses cantos aqui primeiro e depois eu abri o leque todo, abri duas voltas e meia da agulha e fechei tanto o para-choque como o capô. Fechei ele todo com a demão aí, úmida. A tinta que eu estou usando é da Anjo, estou esperando aí um intervalo de 10 minutos e depois eu vou vir com a segunda demão. Já na segunda demão, eu já começo a fazer a difuminação aqui na beirada do paralama e também na beirada aqui da coluna pra cor ficar 100%. E aí E aí Bom galera, já foram duas demãos de tinta. Estou esperando um intervalo de 10 minutos, o capô e o para-choque já cobriu bem, já está bem tranquilo. Paralama eu fiz a primeira demão de difuminação ali pra ficar 100% a cor. Depois eu venho com a terceira demão de tinta. Terceira demão de tinta, mais distante, mais pulverizado, demão de efeito, demão que vai orientar o alumínio. Terceira demão de tinta. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto